Só para você errar, que você erre rápido, porque você provavelmente vai aprender rápido também. Então, é muito importante a gente aprender, mas até mesmo o quanto mais... Pera, com mais rápido você aprender, mais rápido coloque em prática, porque aí você vai ver se aquele aprendizado de fato é aplicável e poder já fazer as adaptações necessárias. E é aquilo, a aprendizagem é contínua, em todos os momentos. Ele só dividiu para ficar um pouco mais didático. Isso. Aí a fase 3 é a descoberta e o propósito. Ele fala que existem pessoas que passaram de 50 anos de idade, mas ainda estão na fase 2, nas tentativas e frustrações. O que separa uma pessoa que está na fase 2 das que chegam ao fim da trilha da vida com sucesso é a descoberta do seu propósito de vida. Adiantei um pouco, né? O propósito de vida está aqui. Você aprende, modela, tenta, se frustra, se deu certo, você descobriu o seu propósito de vida. E aí eu acho que eu acho um pouco perigoso, na verdade, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu já começo a pensar, será que eu já encontrei meu propósito? Será que eu estou no caminho certo? Mas aí a gente volta, né? A importância de você errar rápido. Porque se você não errar rápido, não se frustrar logo, você fica adiando essa frustração e talvez você não encontre o seu propósito. E aí isso vai tardar cada vez mais. Ele até mostra aqui uma forma de descobrir o propósito, né? Claro, o primeiro de tudo é você saber se você é feliz no que você está fazendo, né? Tem inúmeras pessoas aí na minha área que são advogados porque disseram pra ela que a advocacia dá dinheiro e ela não é feliz naquilo, ela não gosta de escrever. E às vezes nem ganha dinheiro justamente por não ser feliz naquilo. Porque a vida de advogado é ler e escrever. Minha vida é essa, né? E claro, hipogênese, enfim, mas... Às vezes a pessoa não gosta de ficar escrevendo, de ficar lendo, de ficar estudando a lei ali. Então, ela fez só porque a pessoa dá dinheiro. Então, aquilo não é o propósito dela. Então, vai lá voltar lá e se descobrir novamente, né? E quando você faz o que gosta, gente, dinheiro vem. É, quando você faz o que gosta, você pode analisar o propósito. E aí, são pontos que você quer falar? Não, eu já falei, quando você gosta, você faz tão bem feito, você se destaca naquela área que é inevitável o seu sucesso. E aí, tem nisso. E aí, tem nisso. E aí, tem nisso.